Muito bom dia a todos vocês, a gente tem um assunto um pouco sério aqui pra gente comentar, pra gente ver. A Jojo Toddynho tá descascando o Lucas, falando que ele é um personagem, vai falar o motivo do término do casamento, que foi porque ela pegou conversas dele com outros homens, tá? E ela vai contar tudo, né? Quem esperava que fosse a Kali que contasse alguma coisa, na realidade vai ser a própria Jojo Toddynho e é o que a gente vai ver nesse vídeo aqui com uma sequência de stories, beleza? Já vai deixando aquele seu joinha, se inscreva no canal, vou jogar na tela aqui, vamos lá ver então. Nos 15 segundos de descanso eu vou aproveitar pra hablar, pra ver se de uma vez por toda vocês acordam pra vida e parem de ficar me perturbando, tá bom? Vamos lá. No casamento acabou com o Lucas, por quê? Porque eu peguei conversas de Lucas com homens, tá bom? E quando eu contei isso pra ele, quando eu fui questionar a ele, ele começou, se descontrolou, como ele fez ontem com o Black e falou que ele ia me colocar de homofóbica na internet. E aí eu fiquei com medo, eu falei, cara, como que eu vou contar isso? E foi aí que começou a saga do Lucas de querer me desmoralizar. Vamos lá. Lucas usou, quis usar minha mãe, o Moisés já tá aqui atrás de mim, calma, eu tô indo. Pra querer me desmoralizar. Eu vou pegar o final do vídeo e vou botar pra vocês aqui que ele enxuga as lágrimas, tá? Ele enxuga as lágrimas e fala assim, e aí, ficou bom o vídeo? Entendeu? Pra querer me destabilizar. Porque ele sabia que eu tinha meus problemas pessoais com a minha mãe. E é por isso que eu entrei com o processo pra retirar o nome dela da minha certidão. Porque eu, eu, eu falei pra ela o que tava acontecendo e ela não me ouviu. E aí ele quis usar do, ah, vamos pra igreja, vamos orar, vamos não sei o que. E foi, foi, ele usou a minha mãe pra me atacar e me desmoralizar perante a internet. E não teve peso nem ênfase, porque todo mundo sabe que quem me criou, me deu amor e a educação foi minha avó, minha tia, minha mãe Maria Helena. E eu vou botar o resto, eu vou botar o final do vídeo aqui pra vocês, tá bom? Lucas chutou Braddock, tá tudo no processo. Lucas chutou Braddock. Eu achei maconha dentro da minha casa. Um ex-assessor do Lucas contou, né, que ele pode vir aqui falar, alô Pablo Oliveira, que era meu professor. Contou que o Lucas perdeu 10 mil com uma pessoa que fotografou ele na entrada da favela comprando droga, drogas. Entendeu? Isso foi um dos motivos de eu ter botado o Lucas pra fora da minha casa. Então assim, eu tô cansada de vocês quererem me colocar como a vilã, uma mulher difícil, isso, aquilo, outro, sem saber o que eu passei. Que eu não contei. O que é que o Lucas veio me pedir pra voltar e eu não, eu falei que eu não iria voltar. E ele me xingou e foi aí que eu botei a medida protetiva contra ele. Lucas surtava do nada. A troco de nada. Aí surgiu essa história aí que ele me dopava. Isso é mentira. Isso eu posso dizer pra vocês que era mentira. Agora, que ele poderia inventar serviço pra correr de mim? Pode ser, porque comigo o bagulho é quente. É. É isso aí. Então vocês parem de julgar e colocar sempre a mulher demonizada, como ela é difícil. Ah, ela é maluca. Ela era aquilo. Ela era muito apaixonada pelo Lucas. Fiz de tudo pra ajudar ele. Fiz de tudo. Tudo pra ajudar ele. Eu tenho minhas ligações aqui gravadas com a irmã dele. Toda. A irmã dele falando que ele foi moleque, que ele tá tentando reconstruir o que ele destruiu. Porque a família dele sabe. O que ele faz mentira dele. E o pai dele falou pra mim. Olha, menina. Você tá sendo contra mim. Na verdade que eu tô te falando. Você vai se arrepender e vai quebrar a cara. Eu fiz tudo que eu podia pra ajudar. Tudo. Então se vocês querem me colocar como demônio, agora vocês vão me colocar. É pra queimar. Tô queimando de vez. E eu vou pegar o final do vídeo e vou botar aqui pra vocês. Tá bom? Isso é teatro. É fingimento. Puro fingimento. Tentou me desmoralizar. Falou besteira. Falou que eu tinha envolvimento com coisa errada. Vocês tem noção disso? Vocês tem noção? Falou da minha avó. Vocês sabem o amor, o carinho que eu tenho pela minha família. O respeito que eu tenho pela minha família. Se vocês quiserem fazer dele um campeão, problema é de vocês. Ué, o Guilherme de Pado aí. Não virou pastor? Não virou? Ah, Deus perdoa o pecado dele. Ah, Deus. Ah, gente, para. Para de hipocrisia. Acordem pra vida. Vocês não tão vendo, não? Que a cada dia que passa o mundo tá se afundando. E que vocês o tempo todo massacram as pessoas. Vocês sabem, eu tive meus erros. Tive. Ah, Jogô, você expôs demais. Expôs porque eu queria. Eu queria dividir. Porque eu fui fazer uma viagem com meu marido. Porque eu fui jantar com meu marido. Que eu ganhei. Mentia. Descaradamente. Mentia. Você não tem noção. Não quer saber mais de internet, de rede social, nem nada. Você tá com o Instagram aberto? Ah, não, eu abri. Mas não sei o que, não sei o que. Entendeu? Eu tenho aqui os prints. Peguei ele pedindo pro Léo Dias apagar. Porque não foi isso que ele falou. Porque ele quis me deixar mal. Aí o Léo Dias foi lá e apagou a matéria. Tem tudo printado, tudo na mão da minha advogada. Que tá em processo. É por isso que eu processei ele. Entendeu? É isso. Então eu acho que agora vocês vão acordar de vez pra vida. E vão parar de ficar me perturbando. Eu não quero saber. Lucas é página virada na minha vida. Aí fica um bando de idiota. A Jojo é turrona. Mas eu sei que no fundo ela tem um amor. Que amor, gente. Quem destrói a gente. A gente tira da nossa vida. A gente não tem amor, não. A gente acorda pra vida. Eu um dia acreditei que eu tinha encontrado o príncipe. Uma pessoa legal. Que tava ali. E aquela coisa toda. Comigo. Entendeu? E não era isso. Na verdade, eu estava dormindo com o demônio do lado. Eita. Entendeu? Mentiroso. Mentiroso. Sujo. Sujo, sujo, sujo. Então agora vocês podem falar o que vocês quiserem. Pronto. Desabafei. Tô livre. Vou botar o resto do vídeo aqui pra vocês. E outra coisa. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu sou uma pessoa difícil de lidar pra caraca. Eu sou muito chata. Bom, aí tá aí, ó. Uma parte aí do print que ela divulga. Então tá aí. Não preciso mentir, tá? Tá o print aí que eu mandei pro meu irmão. Pro meu irmão que é policial. Né? Meu irmão do coração. É... Vou botar o final do vídeo aqui pra vocês. É por isso que o Lucas foi pra podcast. Querer me desmoralizar. Falar que eu era homofóbica. Falar que me pegou na cama com o outro. Porque ele falou isso pra Fábia. E ele não pode dizer nem que é mentira. E a Fábia pediu pra ele o vídeo. Ele falou assim... Ah, vou procurar aqui. Nunca mandou vídeo. Porque isso não existe. Porque isso é mentira. Eu tenho todos os meus porteiros. Meus vizinhos. Sem saber das coisas. Eu aguentei muita coisa calada. Eu sofri muito calada. E hoje eu agradeço a Deus dele. Eu falei pra ele. A próxima vez que você fizer isso, você vai ver. Aí teve a questão da viagem que eu fiz com as meninas. Que ele apagou todas as minhas fotos. Quando eu tava numa coisa lá em BH. Com a Anne. Com a Renata. Bom, vamos fazer o seguinte. Esse vídeo aqui já ficou muito longo, tá? Já ficou muito longo esse vídeo. Então eu vou encerrar aqui. Se tiver mais alguma coisa interessante. Tem mais uma sequência de stories dela no Instagram. Mas pra não ficar muito longo. Porque aqui ela desabafou mesmo. Ela falou que o que o Lucas faz é teatro. Fingimento. Expose que pegou conversas dele. Meio que parece que no sentido íntimo. Com outros homens. Que foi o motivo principal do término do casamento dela com o Lucas. Sobre as drogas na casa que encontrou. Dizendo até de maneira firme. Que tava dormindo com um demônio do lado. Que ele é mentiroso e sujo. Tudo que ela tá falando aqui. É em relação ao Lucas, beleza? O Lucas que tá na fazenda, beleza? Então assim. O ex-marido dela, né? Pra você que não sabe. Então assim. Realmente ela não. Inclusive não sei se apareceu nesse vídeo aqui. Um momento em que ela fala que campeã pra ela é a Jaqueline. O Lucas não, tá? Porque tudo que o Lucas faz é de caso pensado. E ele é um personagem. Diz a Jojo Toddynho. A gente vai acompanhar. Isso vai dar o que falar. Ela acabou de postar esses stories agora há pouco no Instagram dela. Se você quiser ir pode ir lá. Se você quiser ver, pode ir lá conferir. E a gente segue acompanhando aqui mais detalhes pra dar sequência. Beleza? Até lá.